Então vamos que vamos e as Vitor Menininha 고chado, blochado mesmo chamando o atentão das putas quando ao basso ela fica olhando danjado e cheiroso e gulaquina cint�도 Debochado, debochado mesmo chamando o atentão das putas quando ao basso ela fica olhando danjado e cheiroso e gulaquina cintusa gulaquina cintusa Ela gosta de pegada bruta Gosta de pegada bruta Ela gosta de pegar da puta Se for pra descer você desce gatiaca Se for pra subir você sabe que a bunda Se for pra descer você desce gatiaca Se for pra subir você sabe que a bunda Galagocha de galagocha de pega da puta Galagocha de galagocha de pega da peca 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 da… Então vamos que vamos e as vinturminis Debojado mesmo, chamando a atenção das putas Quando o opaz ela fica olhando no jato cheiroso Zicloquina acentuou Debojado mesmo, chamando a atenção das putas Quando o opaz ela fica olhando no jato cheiroso Zicloquina acentuou Ela gosta de pegada bruta 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 Se for pra descer você desce gatiaca Se for pra subir você sobe com a bunda Ela gosta de pegada bruta De calacocha, de calacocha, de calacocha De pegada 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 E as minhas do menininha Eu não quero mais ver Peppa Quero ver seu canal Ahahahah!